Boa noite, Bruno. Boa noite, Dorival. Dorival, essa é a sua maior vitória numérica como técnico da seleção. Tinha aquele 4x1 no Paraguai e hoje 4x0 no Peru. Esse segundo tempo, especificamente o segundo tempo, e aí independentemente de quem entrou ou de quem saiu, você acha que está mais perto daquilo que você enxerga como ideal em termos de dinâmica de jogo mesmo, troca de passes, passagens laterais, construção, proposição de jogadas. Mas esse segundo tempo você tira como uma espécie de modelo do que você quer para a seleção daqui para frente. Obrigado, boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Carlos, assim, olha, nós tivemos um primeiro tempo uma equipe que se defendeu ao extremo e nós tentamos de todas as formas. O jogo não estava fluindo como deveria e como talvez tenhamos nos preparado. o que eu imagino é que mesmo assim nós conseguimos o gol, o gol que foi importante. E na segunda etapa, aí sim, a partir do momento que tivemos o 2x0, a equipe adversária se abre um pouco mais. Ela acabou nos dando, aí sim, tudo aquilo que nós queremos. Campo para que pudéssemos trabalhar. O que eu fico feliz, de um modo geral, não especificamente pelo segundo tempo, mas é que nós buscamos fazer tudo aquilo que foi trabalhado, que foi treinado. Mesmo o gol do André, se nós avaliarmos tudo, o que aconteceu, voltarmos um pouquinho, nós tivemos a pressão na bola, na saída, a retomada dela, a troca de lado, de um para o outro, as infiltrações, antes da bola bater nos pés, novamente, da equipe adversária, tentaram uma saída, não conseguiram, retomamos porque estávamos bem montados à frente da área, começamos a jogar com os nossos homens de trás, a bola bateu nos pés do nosso goleiro, a partir daí, recomeçamos uma construção, ela cai pelo lado esquerdo, ela entra pelo lado direito, e aí sim, a jogada definida com a finta do Luiz, o cruzamento, e o belo gol do André. Então, assim, todos esses comportamentos, para nós, são muito importantes. Coisas que aconteceram porque foram treinadas, trabalhadas, e eu fico feliz com tudo isso. A dinâmica, ela mudou muito a troca de passes, em razão, principalmente, do segundo tempo, pelo segundo gol, e pela maneira como o adversário se expôs um pouco mais. No primeiro, era impossível a maneira como estava. E precipitamos em algumas situações, quando poderíamos ter sido um pouquinho mais simples em determinados momentos. Além do que, a circulação de bola, ela estava um pouquinho lenta. Melhoramos tudo isso, começamos a criar um pouco mais, e eu acho que foi importante para a definição do resultado. Bruno Guimarães, Tudo bem? Boa noite. Felipe Brizola, Sport TV, TV Globo. Bruno, eu queria que você avaliasse o quanto esses dois resultados da seleção, nessa data FIFA, podem trazer um pouco mais de tranquilidade para todos vocês, para mudar um pouco também a energia, vai mudando as pautas, o Brasil vai se aproximando da Copa, e especialmente para você, que acabou saindo do time e voltando, como é que você viu esse seu aproveitamento? Você teve a atuação elogiada hoje no meio campo. Olha, acredito que dois resultados cruciais para a gente, desde que o Dorival assumiu, ele vem passando muita coisa para a gente, a gente sabia que a gente não estava numa colocação onde deveríamos estar na eliminatórias, acredito que a partida do Chile foi sem dúvida uma mudança de chave para a gente, a gente começou o jogo tomando um gol, depois viramos, viramos para esse jogo aqui com muito mais confiança, acredito que o primeiro tempo, como o professor falou, foi um pouco embolado até para eles estar com uma linha de cinco, depois eles botaram outra linha de quatro, então ficou um cinco, quatro, um, tivemos um pouco de dificuldade para entrar, obviamente, que é normal do jogo, a partir do momento que fizemos o primeiro gol, surgiu mais espaço, óbvio que quem entrou, entrou muito bem, a gente cansou eles bastante, atua que no segundo tempo eles estavam cansados, tanto que a gente movimentou a bola, girou do lado para o outro, acho que o futebol não se resolve em 45, sim em 90, avaliando o jogo, a gente fez uma grande partida ao meu modo de ver, acho que na seleção sempre existe disputa, obviamente, quero sempre estar jogando, mas entendo exatamente o que o professor quis passar para mim, pude entrar, pude participar, participar de gol, participar de gol no Chile, participar de gol aqui, estou muito feliz, mudei muitas coisas que não deveriam ter acontecido comigo no começo da temporada, enfim, estou feliz, estou contente, estou muito animado, acho que essas duas vitórias foram sem dúvidas cruciais para a nossa caminhada nas eliminatórias. Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, ontem aqui mesmo, na entrevista coletiva, você falou que nos treinamentos a seleção já estava atingindo o nível que você queria e estava faltando confirmar nos jogos, e hoje, especialmente no segundo tempo, aconteceu pelas razões que você colocou, a qualidade da atuação da seleção brasileira, como é que é o seu nível de cobrança interna para você, para os jogadores, daqui para frente. Você acha que agora a seleção já tem condições, ela já está ficando pronta para entregar isso daqui para frente, que entregou hoje no segundo tempo, ou você ainda tem calma pelo momento de transição? Bardo, assim, nós temos que ter a consciência que é um grupo em formação, é um grupo ainda que carece de ajustes, não adianta eu afirmar aqui que, olha, a partir de agora podem ficar tranquilos que nós vamos ter esse nível de atuações. A equipe ainda vai oscilar, é um fato isso, teremos partidas talvez até melhores do que essa, ainda que, pela atitude que nós tivemos, nós não demos uma oportunidade de gol à equipe adversária, nós tivemos uma retomada de bola muito rápida em todos os momentos que eles esboçavam qualquer tipo de reação, raros foram as situações em que eles conseguiram trocar um pouco de passes, eu acho que isso tudo são pontos muito positivos. Agora, vocês sabem muito bem, ainda é um processo oscilatório até natural, e eu entendo se daqui a pouco nós tivermos novamente uma recaída. É natural, vamos trabalhar para que não aconteça, que possamos diminuir o máximo possível essa condição, mas teremos jogos muito complicados pela frente, e precisaremos estar muito preparados para a próxima rodada, uma rodada talvez decisiva para as nossas pretensões, um jogo na Venezuela, logo em seguida aqui dentro com o Uruguai, uma disputa direta pela vaga, então, eu acho que todo cuidado é pouco, eu não me iludo muito com qualquer situação, assim também como não me desesperei nos momentos em que as contestações estavam afloradas. Eu acho que na nossa função nós temos que agir dentro daquilo que nós estamos observando, trabalhando no dia a dia, eu sempre posicionei-os a respeito de que os treinamentos nos mostravam algo um pouco diferente daquilo que vinha sendo alcançado nos jogos. Melhorou um pouco? Sim, melhorou um pouco. Os pés no chão, calma, tranquilidade, daqui a pouco sim nós vamos dar um em razão do momento que estamos. Boa noite, Aline Fanelli, Bandinhos FM. O Dorival acabou de falar que é um time em formação, que carece de ajustes e acho que dá para usar até o teu exemplo, porque na data FIFA do mês passado você tinha mudado de posição, estava até um pouquinho mais avançado e agora nessa data FIFA você entra no jogo contra o Chile justamente com o Gerson e hoje faz uma dupla com ele. então de que maneira esses ajustes te ajudaram também a voltar a aparecer novamente a ter destaque na seleção brasileira e a importância de também já pegar um entrosamento com o Gerson, que é uma dupla que pelo menos nesses dois jogos a gente viu que você estava com ele. Alô, como o professor falou, é uma equipe em ajuste, ele está buscando sem dúvida o melhor esquema para facilitar o jogo para a gente, são ajustes. estou feliz pelo meu desempenho, é uma função que eu desempenho no meu clube, de cinco, de oito, jogando com dois, são funções que eu sou acostumado a fazer para mim, onde o professor me colocar, eu quero estar jogando, eu quero poder estar ajudando a equipe, estar ajudando o meu país, que eu venho para cá com muito prazer de servir a camisa brasileira, como ele falou, é um time que está ajustando, acredito que a gente está no caminho certo, essas duas vitórias sem dúvida foram cruciais para a gente, como ele disse, manter o pé no chão, muita coisa pela frente, mas feliz pela atuação individual e coletiva da equipe. Boa noite, professor Bruno, boa noite também, parabéns pela vitória, Diego Torbes, da Rádio Gama Esportiva, Dorval, no domingo, Luiz Henrique e Igor Jesus estiveram aqui dando uma coletiva e eu lhes perguntei até sobre a questão de regularidade dentro dos jogos de momentos bons, eu tinha enxergado momentos bons contra o Chile de transição, de aproximação e hoje nós vimos mais desses momentos bons, dessa troca de passes, da tentativa de infiltração pela profundidade tanto com o Abner como com o Wanderson, que ponto esses dois laterais deram essa sustentação tanto ofensiva e quanto defensiva, até porque o Wanderson tem três jogos na seleção, três vitórias e um gol sofrido apenas, até que ponto para o senhor deu essa sustentação defensiva e ofensiva também de infiltração dos dois jogadores. Eu acho que nós vínhamos tendo uma sustentação defensiva na maioria dos jogos. O que nos faltava eram os ataques em profundidade. Isso não vinha acontecendo. Nós queríamos muito as bolas nos pés de cada jogador. Então, existia uma aproximação. Quando existe uma aproximação, você trabalha praticamente na mesma linha e passando uma comodidade muito grande ao adversário. A partir dessa última data, nós batemos um pouco mais em cima, porque você tem que trabalhar coletivamente e, às vezes, você tem necessidade de trabalhos específicos, que foi o que nós fizemos desde o primeiro trabalho no centro de treinamento do Palmeiras. Trabalhando muito, muito em filtração, movimentos de ataque, é um movimento sujo que a gente fala, sem que receba a bola. E isso daí nos deu um pouco mais de profundidade. Eu acho que esse foi, talvez tenha sido o maior ganho. Logicamente que a participação, a chegada, ela acontece naturalmente. Danilo também teve boas saídas de bola na última partida, se apresentou muito bem por dentro, por fora, enfim. Hoje, com um pouco mais de ímpeto, é natural, a equipe vem se soltando um pouco mais a cada momento. Mas eu volto a falar, ainda é questão de muito trabalho, muita concentração, para que possamos continuar criando sem que soframos no nosso sistema defensivo. Eu acho que essa é a busca de um equilíbrio, de uma regularidade que todos nós queremos. Bruno, o Brasil descolou na zona de classificação, abriu cinco pontos já de quem vem atrás, do primeiro que estaria fora hoje. Até que ponto isso dá uma tranquilidade para a seleção começar a se preocupar só com o desempenho e menos com o risco de uma eventual não classificação? Bruno? Olha, sem dúvida é muito importante. A gente, sem dúvida, vestir na camisa da seleção, a gente olha para cima, mas abrir uma distância da zona dos seis é algo bom. Como eu te disse aqui, vou bater na tecla que foram dois jogos cruciais, seis pontos, algo que a gente não fazia desde a primeira rodada das eliminatórias quando a gente ganhou da Bolívia e ganhamos do Peru também. Então, algo que não acontecia há muito tempo, fundamental para a gente, sem dúvida, traz muita confiança para que a gente possa jogar mais leve os próximos jogos e se preocupar, sem dúvida, em só olhar para cima na tabela. Dorival, boa noite, parabéns pela vitória. Ana Beatriz Martins, do Metrópolis. Você fala muito em processos e na necessidade de tranquilidade para concluir o seu trabalho. Você acha que essa goleada é talvez uma resposta para a cobrança que vinha em cima da seleção? Olha, Ana, eu não entendo dessa maneira, eu não coloco assim. Nós vivemos, no nosso país há algum tempo, um tempo como atleta, um tempo como auxiliar, um outro tempo bem maior já como treinador. Eu sei o que eu enfrentaria, as condições que nós estávamos, o que havia como necessidade de ser feito e que teríamos dificuldades. isso daí, eu coloquei em algumas oportunidades ao presente, que não seria aí um mar de rosas, não, uma mudança nesse momento, uma possível reformulação necessária, respeitando muito aqueles que aqui estavam e que, de repente, possam estar novamente, voltando em algum instante. o que eu fico feliz é de estar vendo a cumplicidade do torcedor novamente, tanto em Curitiba quanto aqui em Brasília, a maneira como nos receberam, o carinho que nos passaram, nos enche de orgulho de continuar defendendo como estamos a camisa da seleção, voltarmos a ter o respeito do futebol, dentro dos cenários do futebol mundial. eu acho que esse daí é um grande desafio de todos nós, não só apenas de jogadores, comissão, é de todos nós que fazemos parte desse ambiente do futebol, nós precisamos ajudar a resgatar essa paixão do nosso torcedor pela nossa seleção. E eu fico muito feliz de estar vendo e acompanhando em todas as cidades, em todos os aeroportos que passamos aí, a forma como tem nos tratado, a confiança que tem nos passados, eu acho que isso daí é muito por estarem vendo a tentativa de se mudar alguma coisa, se mudando para melhor, para buscar aí novamente a confiança e que nós possamos passar essa confiança ao nosso torcedor. É tudo que nós queremos que aconteça. Boa noite, professor Durival, boa noite, Bruno. Bruno, o Brasil jogou hoje com os dois laterais bastante avançados, foi praticamente um 2-3-5, em termos de fase ofensiva. Eu queria te ouvir um pouco sobre o seu papel nessa função, não só na ofensiva, mas também como na parte defensiva, de proteger os zagueiros de às vezes um contra-ataque rápido, é meio que um carregador de piano, né? Exatamente, fazer ali a contenção ali de ficar, como a gente sabia que a gente ia atacar bastante esse jogo, de eu não fazer muito movimento de ataque à linha, de ficar mais por trás, de fazer a bola bater de um lado do outro, algo que o professor me pediu para esse jogo especificadamente. Então, foi acho que um grande motivo da vitória de hoje foi que a gente conseguiu ter muito movimento, né? Como o professor falou, nos últimos dois jogos Equador e Paraguai, a gente não teve esse movimento, a gente não teve essa profundidade, faltou, e para esses dois jogos a gente conseguiu fazer muito bem, criamos muitas possibilidades, conseguir achar um espaço que eu acho no clube aqui na Seleção, fico feliz por isso, com essa profundidade. Uau!